Yannick de Jaló continua sem conseguir ver as filhas 3 anos, não é só dar dinheiro. Luciana Abreu e Yannick de Jaló estão divorciados desde 2013 e têm duas filhas em comum, Leonce, de 12 anos, e Leonie, de 10. O ex-casal está de costas voltadas e a atriz e cantora afirma que o ex-marido não cumpre com as suas obrigações financeiras relativas às pensões de alimentos das duas menores. Segundo a revista TV Mais, Luciana Abreu deu entrada a um novo requerimento no Tribunal de Família e Menores de Ciscais e a sessão com o juiz está marcada para o dia 4 de maio. O assunto foi comentado no programa Amanhã CM desta quinta-feira, 9 de março, vai haver uma conferência de pais. No dia 4 de maio, onde se vai chegar a acordo, há aqui uns valores que o Yannick tem de regularizar. Mas também tem de se perceber que, na altura da separação, houve valores das transferências que Yannick fez para a conta dela. Que foi a mais e que ela ficou com ele, explicou Filipe Castro. A Luciana também tem de perceber que o pai tem que ver as filhas não é só dar dinheiro. Ele fala com elas, mas só há o telefone. Há 3 anos que o Yannick não consegue estar com as filhas. Só fala. Foi o que o Yannick me disse, não é só dar dinheiro, também quero estar com as minhas filhas. Ponto. Virgula acrescentou a comentadora. Ele é o que a Eiro contrapôs. A Luciana Abreu disse-me que não sabia que isto existia. O Yannick se pode falar com as filhas, porque é que não as vai ver? Eu não acredito que exista impedimento por parte da Luciana. Se houver esse impedimento, porque é que ele pode falar com as filhas pelo telefone, e não pessoalmente.